Bom dia, Capo Verde Bom dia, minha madrinha Bom dia, minha padrinha Compadrinha madrasta Bom dia, Capo Verde Bom dia, minha madrinha Bom dia, minha padrinha Compadrinha madrasta Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Bom dia, minha camaras Na Guiné-Bissau Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Bom dia, minha camaras Na Guiné-Bissau Senhor Deus, meu dano Sorte com saúde Bom dia, minha madrinha Água na lavada Água na lavada Água na lavada Água na lavada Bom dia, dia Santiago Bom dia, meu dano 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 Bom dia, minha camaras Minha Santa Catarina De Santa Antonte Braba Pra Cabo Fica Verde Bom dia São Domingo Bom dia Santiago Bom dia Paulino Vieira De Santa Antonte Braba Pra Tudo Cabo Verde Alô minhas irmãs, minhas irmãos No mame, no papena, son tome Alô minhas irmãs, minhas irmãos No mame, no papena, son tome Sai, corre, corre, cachiga Corre, cachinta, corre, caolla Hora de vai, Caspera Estalangular No mame, no papena, son tome Bom dia Cabo Verde Bom dia Cabo Verde Bom dia Cabo Verde Bom dia São Miguel Bom dia Tarafal Bom dia Tarafal Minha Santa Catarina De Santa Antonte Braba De Santa Antonte Braba Pra Cabo Verde Bom dia São Domingo Bom dia Santiago Bom dia Paulino Vieira De Santa Antonte Braba Bom dia Cabo Verde Bom dia Cabo Verde Bom dia Cabo Verde Bom dia Cabo Verde Bom dia Reports Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Bom dia, minhas câmaras, na Guiné e Bissau Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Bom dia, minhas câmaras, na Guiné e Bissau Senhor Deus, meu dano sorte e saúde para amanhã água na lavada Hoje a Palha e Maria nem que essa época tá quase mal Bom dia São Miguel, bom dia Taravalo E a Santa Catarina, de Santo Antônio e Brava A Pacavo fica verde Bom dia São Domingo, bom dia Santiago Bom dia Paulino Vieira De Santo Antônio e Brava A Paco do Cabo Verde Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Não amém, não pa pena, só um tomê Alô, minhas irmãs, minhas irmãs Não amém, não pa pena, só um tomê Saí, coré, coré, cachiga, coré, cachinta, coré, caocha Para de vai, caspere, esta langgola Música 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 Música